Então o Pavlov percebia que na hora que punha a comida, quando o cachorrinho via a comida, a boca dele enchia-se de saliva. E como ele condicionou a comida ao sininho, não tem relação nenhuma. Mas o cachorro sabe disso? Então depois ele não punha a comida, ele batia o sino. E quando ele batia o sino, o que acontecia? Porque a boca do cachorro enchia-se de saliva. É o condicionamento. Isso foi estudado por Pavlov. Muito bem, os cientistas hoje descobriram que isso acontece comigo e com você quando a gente fica com raiva. A raiva, a ira, o nosso nervosismo é um sininho que bate. E na hora que ele bate, o nosso estômago se prepara. E se prepara para quê? Para comer. Quando o nosso estômago prepara para receber o alimento, o que a ciência ensina o que acontece com ele? Ele começa a criar os sucos gástricos. Que é aqueles elementos que vão triturar. Porque você imagina, você come uma maçã, o dente já amassa ela bem, mas não pode ser só amassada. Ela tem que ser transformada numa pasta. Então, os sucos gástricos, quando a comida cai no estômago, caiu lá dentro. O estômago tem duas porteirinhas que se fecham. O dodeno, o esôfago. Ele fecha, tranca lá dentro. E ele começa a bombardear a comida. Se uma pessoa come depressa, por exemplo, não mastiga direito, pior ainda. Então ele vai bombardeando a comida. Ele vai jogando, ele vai dando soco na comida lá dentro. Por isso que os nossos avós não deixavam a gente tomar banho depois que comia. Por quê? Porque o meu organismo está trabalhando aqui na comida. Por isso que não deixavam a gente deitar de barriga cheia. Não podia comer muito para dormir, senão tinha pesadelo. Porque o nosso estômago está muito pesado. A sabedoria dos antigos. Os cientistas hoje estão descobrindo que isso é real, que é ciência. E a graça de Deus está nos ensinando como colocar isso agora, a favor do nosso crescimento também espiritual. Por quê? Porque o ressentimento, que está aí, é uma porta de entrada para o demônio. Sendo uma porta de entrada para o demônio, curar o meu ressentimento, não permitir que as mágoas se transformem em ressentimento, é expulsar o demônio da minha vida. Porque depois que ele entrou na nossa vida, ele faz da gente gato e sapato. Obrigado. Obrigado.